10 talvez São muito chatos também Vou cortar essa parte Quando eu fazer limpa Eu vou voltar porque realmente tem muitos Se não me engano tem uns 6 Pior que eu nem posso bater de frente Eu vou ter que cortar de novo Então é isso Vou dar um corte rapidão Beleza Voltei pessoal Devotei todos Nossa 2, 3, 4 5 Eram 5 mesmo É Vamos ver quebrar isso aqui Pra ver o que tem Não tem nada Ah tem um monte lá embaixo O que eu conselho É vocês atirarem granada por baixo Não acredito Nossa eu consegui me matar Nossa senhora Uau Voltei Sentar de novo So No Tá vendo? Tá vendo? Vem. 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 como é que a mãe é de mamãe que beijão Beleza, não é que isso? É. Se agora... Você não pode fazer nada pior do que isso Uhum Agora é o porto Se não me engano a gente já está quase no final Foi bem rápido Demorou um pouquinho Realmente está muito difícil mano Esse jogo Esse demo é bem complicado Mas tirando aquelas duas partes Dos soldados E dos volegounds É bem fácil Aí também Tem uma Uma pegadinha Tem uns zumbis ali Aqui atrás Escutaram? Aqui atrás mano Eles derrubam esse negócio Morreu Agora vou matar o outro Olha o filho da mãe Aqui Morre Beleza Agora é fácil Agora é só matar aqueles dois franguinhos Deu Olha tudo Veja tudo Beleza Por aqui Ô Garganta. Beleza, agora é só descer por aqui, é só ver aqui, nossa, é um churrasquinho. Não, 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 não. Não, não, não. Ai meu Deus. Maldito. E zeramos. Espero que tenham gostado, valeu, falou e até... Até mais.